Dessa planta aqui, a suculenta teia de aranha, a Tradescante sulamontana, conhecida também como veludo branco, por causa dessas penugens que ela tem, que na verdade são os tricomas dessa planta que protegem ela contra os raios solares e também da desigratação. De fácil cultivo, principalmente para você que está aí na área litorânea, que precisa de uma planta resistente à salinidade, essa aqui é a planta, ela é super resistente e ela tem uma floração com tom roseado, mas com muito pólen. Então é questão da flor abrir e a abelha vir, além de ser também uma flor que fecha muito rápido, ela tem menos de 12 horas, normalmente eu acordo umas 6 horas da manhã, as flores já estão abertas, lá para as duas exatamente, mais ou menos o horário que a gente está aqui agora, duas, três horas da tarde, ela já começa a fechar, mas quando ela começa a florir, ela flore todo dia, tá? Entrou primavera até o iniciozinho do outono, ela flore todo dia, né? No outono, no inverno, ela diminui a produção, porque ela entra no período de dormência, aí vocês podem achar assim, ah, ela está começando a ficar feinha, né? Algumas folhinhas dela secam, caem, mas é assim mesmo, é o período de dormência. Assim que iniciar a primavera, ela volta a beleza dela toda novamente. E para fazer a muda da suculenta teia de aranha, é muito fácil, né? Você vai vir aqui, cortar ela aqui no meio, vai passar canela em pó, essa canela que a gente usa na cozinha mesmo. Se quiser, você espera secar de um dia para o outro. Eu normalmente não espero, eu já pego aqui e já encosto ela na terra, ela vai enraizar e a gente vai ter um vaso cheio. Muito fácil também de você achar a muda dela nas floriculturas, nos gardens, ela é uma muda de fácil acesso, vocês vão localizar ela com facilidade. E você pode plantar ela no seu jardim, em vasos, ela vai cair, ela vai ficar de forma pendente, com substrato específico para suculentas, né? Se você quiser saber aí como que eu faço o meu substrato específico para suculentas, ele é um substrato bem tranquilo, gente. Não tem complicação, é só assistir o primeiro vídeo de que eu falo da Euphobe Hip Hop, que eu ensino como que eu faço o meu substrato e como que eu esterilizo a areia para poder usar no substrato, tá? Eu vou dar para vocês também a opção de estar colocando no substrato para suculentas, carvão ou então a casca de arroz carbonizada. Também vai ajudar muito no enrezamento da sua suculenta, porque vai deixar aquele substrato bem soltinho. O substrato específico para suculentas é aquele substrato que a gente aperta ele na mão e ele não forma aquela massa. Ele é solto, a gente aperta, quando a gente abre a mão, ele se desmancha. Esse é o substrato específico para suculentas. Por ser uma planta suculenta, a rega dela tem que ser uma rega controlada, né? Qual que é o termômetro para a rega de suculenta? É o nosso dedo, né? A gente vai vir, vai encostar ele no substrato, né? Vai entrar para dentro do substrato, ó. Se o dedo sair seco, tá limpinho, tá na hora de regar. Se ele saiu muito sujo, com umidade, a gente pode esperar secar mesmo. Essa é uma planta que ela aguenta a rega no inverno, uma vez a cada 15 dias. No verão, eu costumo molhar ela de 3 em 3 dias, né? Mas sempre verificando se o substrato está completamente seco. Gente, não tem uma regra para regar suculentos, né? Vai tudo de acordo com o clima de onde você mora. Tem lugar que é mais fresco, tem lugar que é muito quente. Então, o termômetro é a gente, com o dedo mesmo, olhar se a planta está tendo aquela necessidade de água, né? Então, com mais ou menos frequência, de acordo com o substrato. Mas, assim, solo para a suculenta, não é que a suculenta não goste de água. A suculenta gosta da água. Ela não gosta de solo encharcado. Então, é importante a gente estar sempre fazendo a camada de drenagem com pedra, brita, pedaço de isopor e uma manta por cima dessa pedrinha. Vocês podem estar utilizando o TNT, que é o que eu utilizo, eu acho com facilidade, com preço, para fazer a manta de drenagem das minhas plantas. Então, sempre uma camada de pedrisco, TNT e o substrato específico para suculentas. E aí, gostaram de saber um pouco mais sobre a tradestante silamontana? A nossa teia de aranha ou veludo branco? Então, não deixe de seguir, curtir, compartilhar e se inscrever. Ativa o sininho. Agora, toda quarta-feira vai ter o conteúdo de plantas aqui no canal Sem Ferrão. Gostaram um pouco do meu jardim? Vou falar um pouco das plantas que estão aqui atrás, né? A gente tem a nossa linda teia de aranha, chifre de viado, dólar. Olha, gente, se dólar fosse planta, dinheiro, a gente pudesse comprar alguma coisa, hein? Que planta linda! Boldinho suculento, que também dá muitas flores. Tem sempre mirim passeando por aqui também. E uma linda peperômia variegata. Um forte beijo!